bom dia meus seguidores boa tarde boa noite só que é isso aqui pessoal chama relíquias só que chama casa de taipa pessoal aqui é casa de taipa aqui ó de um colega meu ele tá pagando aluguel pessoal pagando aluguel aqui dentro no sítio aqui no barraquinho aqui deu e foi o barraquinho aqui pra ele mesmo é dele esse pedacinho de terra aí eu dei uma ajuda a ele aqui pessoal só que eu dei uma ajuda a ele aqui e os pessoas continuaram fazendo o restante não soube fazer o restante é pessoal entendeu botaram madeira por causa de madeira trancha tudinho tal entendeu isso aqui chama casa de taipa pessoal aí ó é pequenininha pessoal só perdi só deu 4 por 4 aí ó aqui é a porta aqui ó aqui é uma janelinha aqui ó entendeu 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 só que é casa de taipa pessoal às vezes a pessoa não tem condições de fazer uma cadeira ainda fala de taipa o lado dela aqui ó entendeu pessoal aquele que diz que vai fazer uma janelinha aqui entendeu ele só ele só ele sozinho mesmo, dá para ele mais tranquilo pessoal, entendeu, aqui ó, lá de fora, vou mostrar para vocês que o dedo tem aqui pessoal, aqui ó, isso aqui se chama casa de taipa pessoal, antigamente os jovens dos dias não sabem o que é isso aqui não, os jovens sabem que é isso aqui não, os jovens dos dias não, só quem sabe da minha faixa etária para trás, entendeu, isso aqui ó, eu morei muito no casa de taipa pessoal, entendeu, isso aqui pessoal, essa madeira aqui ó, essa madeira aqui ó, tem uma madeira aqui pelo lado de fora, entendeu, outra ali, essa daqui pessoal, se chama atacador pessoal, entendeu, tem outra aqui ó, tem outra aqui também aqui ó, isso aqui se chama o atacador, o que é que eu quero dizer o atacador, para muitas pessoas que não sabem o que é isso, o atacador pessoal, ou você não faz uma casa de avenaria, né, você faz uma casa de avenaria, para botar laje e em cima você passa o cinturão, aí atacou a casa, não é isso, minha coisa é casa de taipa pessoal, entendeu, porque ele fez isso aqui na pressa, né, tá fazendo isso aqui na pressa, eu vou dar uma ajuda a ele essa semana para terminar isso aqui, entendeu, tem um atacador aqui, tem outro lá, tem esse daqui ó, que vocês estão vendo aí ó, entendeu, eu vou dar uma ajuda a ele lá aqui, pensei adianta essa semana aqui, entendeu pessoal, essa é a casa de taipa pessoal, eu moro quando, eu moro na casa de taipa pessoal, na casa de taipa, dormi no chão, eu passei sem cotisão, pessoal, na minha vida, dormi no chão, e pensei que tinha colchão, era, o colchão sabe o que era o colchão pessoal, era saco de adubo, saco de adubo pessoal, entendeu, quando eu me acordava de manhã pessoal, debaixo do saco de adubo, no chão, tinha uns bichinhos, uns bichos feitos um tapuru pessoal, por isso que eu digo, eu estou vivo até hoje pessoal, porque a misericórdia de Deus é sobre a minha vida, entendeu pessoal, era uns tapurus, um bicho feito um tapuru, ele saia debaixo do canto da parede, embaixo, ele saia assim pessoal, vou mostrar a vocês, ele saia assim pessoal, do canto da parede assim, ele saia debaixo do canto da parede assim, eu ficava por debaixo do saco pessoal, por debaixo, quando eu me acordava de manhã para tirar o saco pessoal, para apanhar aquele sapinho ali, olha, era um bicho que tapuru, eu ficava com todo medo pessoal, entendeu, isso aqui cria, isso aqui ó pessoal, é, aquele, 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 aquele carrapato, aquele, aquele carrapato que a tomada que ele morra a pessoa, só vai fazer efeito com 40, 50 anos, né, esse carrapato de parede, entendeu, aí, isso aí pessoal, isso é uma relíquia, isso aqui ó, casa de taipa, deu pessoal, eu peço a vocês por gentileza, quando é toda tapada aí, eu faço outro vídeo para vocês aí, quando é toda tapadazinha, deu, aí vou dar, fazer um pisozinho aqui, aqui é um banheiro pessoal, isso aqui é um banheirinho, agora que eu me lembrei, aqui ó, daqui ó, lá para esse canto aqui ó, esse canto aqui, é, isso aqui é um banheirinho pessoal, aqui ó, entendeu, banheirinho, entendeu, uma janelinha ali na frente, ele vê o que vocês estão vendo, ele aqui para cá vai fazer outra janelinha aqui ó pessoal, entendeu, eu peço a vocês por gentileza, entendeu, hoje graças a Deus, quase ninguém precisa de casa de taipa, né pessoal, mas tem gente que ainda precisa pessoal, viu, tem gente que ainda precisa de casa de taipa, para morar, entendeu, você se inscreve no canal aí pessoal, ajuda o canal, gente tem ação, compartilha, entendeu, isso é a verdadeira casa de taipa pessoal, entendeu, quero deixar um bom dia para vocês, meus seguidores, os irmãos em Cristo Jesus, todos os pessoal que é inscrito no meu canal no Youtube, tamo junto aí pessoal, tamo junto, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia para vocês pessoal, tamo junto, não se esquece não, abra o vídeo, assiste, deixa o like, o teu comentário, você que não são inscritos, se inscreve no canal, ajuda o canal aí pessoal, vamos ajudar o canal, amém, eu preciso de você, você precisa de mim, não sei quando, não sei quando né, mas Deus sabe todas as coisas, amém, e nós estamos aqui na terra para ajudar uns aos outros pessoal, isso é muito interessante aí, tamo junto aí, tchau, tchau, tchau,